Música José Luiz Batista, como é que surgiu essa coisa do prêmio Contribuição para a Cultura Cataguazense? Ela surgiu na primeira gestão do prefeito William, quando nós tivemos a ideia de homenagear algumas pessoas no Dia Nacional do Patrimônio. Nos veio a ideia de homenagear aquelas pessoas que contribuem e que contribuíram para a cultura de Cataguazes. No primeiro ano, nós homenageamos a Dona Leone das Neves Peixoto. No segundo ano, foi uma homenagem que fizemos a Dona, a homenagem de Porto, Dona Lila Carneiro e ao Virgínio Rios. Depois também fizemos ao professor e grande mestre, o Adir Rezende, nosso grande, está aí até hoje. E depois disso, agora estamos retomando isso novamente e levamos a ideia ao secretário de Cultura, o Fausto. Ele prontamente aceitou e nós estamos retomando esse ano de 2017. Homenageando dois cataguazenses, que muito contribuem, independentemente, de forma independente, para a cultura de Cataguazes. Que é o Austin Magalhães, com um grande escritor, jornalista, com várias obras publicadas. E o Emmanuel Messias, que é também uma pessoa ligada à arte, à cultura, em especial à parte da música e do audiovisual. Então, são dois merecedores dessa homenagem, justa que a municipalidade faz a eles nessa manhã de hoje. Prefeito William Lobo, a contribuição para a cultura cataguazense, Emmanuel Messias e o Washington Magalhães. É com muito orgulho, muita felicidade. Eu agradeço ao secretário de Cultura, Fausto, por ter entendido a realidade, a relevância desses dois nomes. Nós discutimos no gabinete dias e mais dias. E chegamos ao consenso, com muito orgulho, de poder homenagear nessa manhã, dois ícones da nossa cultura. Cada um tem o seu talento, um de determinada forma. Primeiro, o Austin, que retrata os trabalhos históricos de toda a nossa cidade. Uma relevância muito grande, como um grande escritor. Eu sou amigo pessoal e fico muito feliz. Até daquele lado descontraído, brincalhão, meio moleque do Austin. Mas que nos honra muito e presta uma contribuição grande para a nossa cidade, desses relatos, desse estudo que ele realiza durante todos esses anos, mantendo vivo a história desse legado, dessa cidade maravilhosa de Cataguazes. O outro, o Manel Messias, que eu também me tornei um grande amigo. O Manel, para nós também, é uma representação importantíssima em vários cenários. O Manel é cantor, é escritor, mexe com teatro, é um grande mágico. É uma pessoa que é um artista global. Teve em vários programas, levando o nome de Cataguazes por todo esse Brasil. E eu posso dizer francamente que, homenageando para mim, Manel Messias e o Austin Margalhães, esse dia será um dia diferente, por tudo aquilo que eles contribuíram ao longo dos anos para a cidade de Cataguazes. Fausto Menta, secretário municipal de cultura. Qual a relevância de se homenagear essas pessoas, o Manel Messias e o Austin Margalhães, enquanto estão totalmente produtivos, produzindo a cada dia para a nossa cidade? Então, a relevância é realmente dar a importância e mostrar para a comunidade a importância do Manel e do Austin para a cultura cataguazense. A relevância é justamente disso, de mostrar para a comunidade que eles estão aí ativos, fazendo acontecer na cultura, de forma independente, o que é mais importante. Então, é isso. É uma grande honra, uma grande honra, essa homenagem, a gente poder ainda, em vida, dentro do processo ainda produtivo e criativo, homenagear realmente quem faz cultura em Cataguazes e quem mantém a cultura de forma independente. E isso é muito importante. Mauro Sérgio Fernandes, o que representa Emmanuel Messias e o Austin Magalhães para a cultura de Cataguazes? Bom, eu sou suspeito a falar, porque todos os dois somos amigos, muito queridos. O Austin foi meu aluno. E eu acho uma das inteligências de Cataguazes até um pouco não tão bem aproveitadas. Então, nós somos amigos até hoje. Eu tenho dele grandes lembranças. Quanto ao Emmanuel Messias, para falar o que você vai falar dele? Fala tudo. Quer dizer, e que vocês, aliás, você, eu estou vendo ali o Eduardo Henrique, eu lá de Brasília, eu acompanho a coisa de vocês, eu falo, meu Deus do céu, eu nunca vi Cataguazes ferver tanto. E agora o Chiquinho também, agora já é entrevistador e dos bons, né? E o nosso Eduardo ali, naquele filme, naquela curta-metragem, do E Agora José, do Carlos Dumont, eu adorei, porque a gente recita aquilo e agora José, como recitador, ele interpretou. Então, ele se revelou, além de tudo, é saxofonista, é cinegrafista, entendeu? É um declamador, ele interpretou muito bem. Então, vocês estão todos de parabéns e é com muito prazer que eu vim de Brasília, cheguei ontem para hoje estar aqui, né? Emmanuel Messias Mariquito, agraciado com o prêmio Contribuição para a Cultura Cataguazense. É, é com muito prazer, satisfação, né? E alegria que eu estou aqui no Espaço Cultural Evanil para receber esse prêmio. É um compromisso que eu tenho com a cultura de Cataguazes que, se Deus quiser, eu não quero deixar cair. Enquanto vida eu estiver, eu estou aí para prestar, fazer essa minha parte para a cultura de Cataguazes. O Washington Mangalhães, homenageado aqui pela Contribuição para a Cultura Cataguazense. Como é que você recebeu a sua homenagem, Washington? Olha, eu não sei, porque eu nunca fui homenageado. Então, eu não tenho experiência, não. É a primeira vez que eu estou vendo o pessoal aqui prestigiando, eu e o Emmanuel Messias. Eu acho, tá. Agora, a homenagem, eu fico sem jeito. Eu não sei nem o que falar. Embora eu tenha bastante argumento, porque eu ainda estou na metade do que eu quero fazer. Eu, entende, eu tenho muita coisa para fazer. Eu espero viver mais uns 30 anos até o Botafogo ser campeão, porque é difícil, né? O Botafogo não vai ser campeão nunca. Eu vou esperar uns 30 anos. Mas é uma homenagem legal. Eu acho que eu reuni ali o material que eu tenho, mais ou menos, para a produção. Agora, a diferença é que eu vivo disso. Tem gente que faz por diletantismo, que é aposentado por outras coisas. Eu vivo, então eu tenho que produzir. E se eu não produzir, se eu vivo disso e não produzo, eu não vou ficar esperando cair do céu. Também não gosto, não quero, não pretendo me beneficiar das leis de incentivo. Eu acho que quem se beneficia é importante, tudo bem, mas eu não. Porque as leis de renúncia fiscal, as leis de incentivo à cultura, elas exigem previsão. Ah, em outubro do ano que vem, eu vou fazer um livro, vou fazer uma peça, alguma coisa. Eu não, eu tenho que comer amanhã. Então, o meu é mais rápido. Então, por isso que eu me exijo que produzo mais, que eu vivo disso. Eu não tenho um rendimento, nem posso fazer projeto para daqui a um ano. Entende? Então, é isso aí. Então, isso aí faz com que eu produza. E é que hoje culminou. A prefeitura está homenageando algumas pessoas, a cada ano já homenageou o Suadir, a Dona Ione. Entende? E agora eu e o Emanuel. E tem muito mais gente aqui para ser homenageado. Quando a gente fala Cataguases, terra de cultura, não. Cataguases, existem pessoas que fazem cultura. A cidade em si, ela não fomenta isso. Não é briga política, não. Ela não fomenta. Nós é que fazemos. Você no Grupo Aéreo, Eduardo, tocando, filmando, eu escrevendo e fazendo minhas coisas. Nós somos a cultura. Nós somos essa Cataguases cultural. Somos nós. A cidade em si, ela não tem. A cidade em si, ela vende, compra. Ela é o trâmite normal do dia a dia da cidade. Então, quando eu sinto que fala cidade cultural, é cidade de pessoas que fazem cultura. E é isso que hoje eu estou recebendo a homenagem, por ser uma dessas pessoas. Mas o fato de você estar recebendo a homenagem, e quando você mesmo disse, está em plena atividade cultural, fazendo cultura a todo instante, isso é relevante? Eu não sei. Primeiro que é o seguinte, eu nunca fui homenageado. Então, eu não tenho experiência de homenagem. Entende? Eu espero o seguinte, que eu estou fazendo outros trabalhos, eu espero que até as pessoas, todos que estão aqui, eu estou fazendo agora um livro do Rio Pomba. Então, esse livro do Rio Pomba, as pessoas que estão aqui, se eu puder falar aqui, agradecendo, eu vou divulgar isso. Então, esse livro, ele é feito, é um livro coletivo. Todo mundo dá opinião, todo mundo... Eu estou colhendo, porque as pessoas não conhecem o Rio Pomba. Então, é a minha contribuição. Então, esse evento vai servir também para divulgar meu nome, e para mais pessoas ouvirem o meu apelo em função do que eu quero fazer com esse livro do Rio Pomba. Eu fiz o livro da ponte, no centenário da ponte, e vou fazer o livro do Rio Pomba. Então, o meu apelo é que me ajudem, que tem tanta história esse Rio Pomba, e é tão desconhecido, as pessoas, no máximo, conhecem. Quem mora em Cataguá, conhece o seu pedaço. Quem mora em Dona Eusébio, o seu pedaço. Mas é raríssimo, essas pessoas que conhecem, de Santa Bárbara do Turgulho, até Cambuci, a extensão de 314 quilômetros do Rio. Então, é isso que eu quero divulgar, e esse prêmio, essa homenagem, certamente vai me ajudar, vai contribuir para eu realizar esse trabalho. Bom dia, meus amigos. É com grande satisfação que recebemos todos vocês para celebrarmos o Dia do Patrimônio Histórico, através da indicação da homenagem contra a missão para a cultura cataguazense. Para integrar nessa comemoração, convidamos para compor a mesa o senhor Fausto Adriano de Paula Menta, secretário municipal de Cultura e Turismo. O senhor José Luiz Batista, coordenador do departamento. E para funcionar o nosso prefeito, que nesse momento irá anfitrionar os nossos homenageados de hoje, o Ocho Magalhães, e a Maravilha Ziz. Para este ano, a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fausto Menta, juntamente com o Conselho de Patrimônio Cultural, com a doença do prefeito municipal, formaram uma comissão, onde foram selecionadas duas personalidades, que se destacaram através da contribuição para a cultura cataguazense com suas obras. Vamos conhecer um pouco mais dos homenageados de hoje. O Ocho Magalhães nasceu em Cataguases, em 15 de novembro de 1950, onde estudou até o ginesial. Na década de 70, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde prestou o vestibular para a direção de teatro, ao mesmo tempo que trabalhava na vaia, como despachante de passageiros. Ainda no meio acadêmico, cursou faculdade de Arqueologia, sem concluir o curso. Em que era, enquanto alentinado para o escritor, o Ocho Magalhães trabalhou como freelancer na área editorial, com emissão de texto, com a publicóquia do Veste, para diversas editoras. Ao final da década de 70, com o país vivendo um momento de repressão política, o Ocho Magalhães, espírito livre, sentindo-se sufocado, parte em viagem pelo Brasil e pela América do Sul, que avaliou como positivo para a sua saúde emocional. Somente na década de 60, volta a Cataguases, e com a mesma quietude, trabalhou como locutor na rádica da Glases FM, entrou para o meio político, tentando ser fiel aos princípios ideológicos de quem quer apenas igualdade entre os cidadãos. Candidatou-se o vereador por dois mandatos sem muito êxito. Trabalhou como repórter para o jornal Cataguases, logo após foi notado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Belo Horizonte e ainda como jossalista na imprensa oficial. Retorno a Cataguases, onde, inteligente, autônomo e versátil, apresenta sua maior contribuição para a cultura cataguasesse através de suas obras. Publicação de vários livros que enaltecem e demonstram a vida em Cataguases. Alvos de figurinha que movimentaram toda uma geração. Cartões, você sabia? Um precioso trabalho de pesquisa sobre as curiosidades do nosso município. Inúmeros guias de turismo e patrimônio que registram a cidade na história. Revista Estimitaco, de 2009 a 2015, que também imprime o conhecimento, o resgate histórico e o carinho por nossa Cataguase. Convidamos, Rochner, para receber das mãos do prefeito, o líder e do secretário de Cultura, nossos agradecimentos e nossa homenagem sinônima. Através de uma entrega de certificado doutora Contribuição. Obrigado. Porque, o que eu falo de mim pode parecer pedante, cabotino, não é isso. Agora, essa homenagem, eu estou tão despreparado para ela que eu não imaginava. uma homenagem que anda para lá e para cá, está sempre contestando coisas, quer dizer, pode desagradar. Por exemplo, o William, eu não votei no William, mas estou quase votando no William, porque ele é muito vaselina, entende? Ele é gestor, gente, ele é bem sério, e a PSDB, mas eu não vou votar no PSDB, posso votar no William. E muito obrigado pelo, não vou colocar aquele, aquela, o quadro ali, por colocar na minha sala e fico feliz por isso. O Emanuel Messias nasceu em 29 de agosto de 1958, Emanuel Messias Mariquito, casado, contador, mágico, músico e cineasta, amador. Iniciou sua carreira como contador em 1978, perito trabalhista em cálculos com memória detalhada, sendo citado atualmente tem foto na assistência previdenciária e na legislação legalização de imóveis. Emanuel Messias divide sua profissão de contador com a de mágico, apresentando em festas diversas em toda a zona da marca, convenções, festivais e encontros nas mais diversas regiões do país, inclusive com participações na TV Globo, SBT, TV Fortaleza, Globo News. O artista ainda divide seu tempo como músico e como cineasta. Como músico, é um dos fundadores do Grupo Aero, que marcou toda uma geração nos anos 80 embalados com o primeiro long play Aero Is, com repercussão em toda a zona da mata de neve. Mas sua maior contribuição para a cultura cataclasense, com seu talento multifacetado, foi sua atuação como cineasta, produzindo os mais variados documentários com entrevistas e personalidades, que rendeu participações na TV Globo através do programa Jô Soares, programa Mais Você, além do programa Tô Hindo, na TV Integração. O responsável por esse sucesso que projetou o nome de Cataguases, entre outras ações, foi o documentário da morte para o nascimento, com cerca de 130 túmulos catalogados. Para nós, munícipes, a produção do DVD Hino Cataguazense, que reuniu 65 artistas e os vídeos sobre as enchentes, marcam definitivamente o nome de Emmanuel Messias como artista que faz a diferença e contribui para a cultura histórica da nossa cidade. Convidamos, portanto, Emmanuel Messias para receber das mãos do prefeito líder e secretário de Cultura Fausto Menta nossos agradecimentos e nossa menagem histórica. Eu trouxe aqui três cordas porque as pessoas me perguntam poxa, Emmanuel, você é mágico, é músico e é surrealista e como você conseguia tudo isso aí com o seu escritório? Uma pergunta, né? Vou responder. Eu faço o seguinte, essa corda verde aqui eu simbolizo a minha profissão de músico, músico do grupo aéreo com 40, 30 e... me ajuda a gente, 35 anos, né? 34 anos de história, né? 36. É, que a gente do... Onde nós já representamos em vários canais de televisão, em várias exposições agropeculares, com enfim. Então eu simbolizo fazendo um elo com a minha corda verde que é a profissão de músico. A profissão de imagem é simbolizada com a corda amarela que simboliza para mim também 42 anos que eu atuo na mágica. Já apresentei em vários festivais no Brasil afora, inclusive, sábado passado eu estava em Curitiba apresentando lá os grupos de imagem. E a corda vermelha eu vou simbolizar minha profissão de cineasta, amador, que junto com o Eduardo e com o Francisco Carlos fizemos vários filmes, inclusive participando de dois festivais e todos os dois empregados. Então eu faço um erro com as três cordas. Vou perguntar um título aqui, para conciliar isso tudo, o que eu tenho que fazer? Mágica, né? Que é das três confissões, das quatro confissões que eu sou contador, que é a que eu menos ganho dinheiro. Mas vamos lá. Unificamos e emendando as coisas. Obrigado. Eu gostaria de registrar a presença do vice-prefeito Dita, que já teve uma bela participação aqui conosco, a presença dos vereadores Carlos Alberto, Betão, do Vinícius, da Maria Ângela Girardi, do chefe de gabinete de João Paulo, do secretário José Vitor, do procurador Ricardo, e agradecer a todas as demais autoridades presentes. Eu só quero agradecer a presença de todos vocês, é uma grande honra, a secretária, a diretora municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o Comandante de Alos, o Comandante de Alosco, o Emanuel em Vida, demonstrando realmente a capacidade e a força da cultura feita de forma independente. E eu fico muito feliz com a presença de vocês, isso é que nos entende, isso me dá força. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.